Vamos trabalhar um pouco com mobilidade, mexer a mão, a pedra, só para a gente brincar com essa ideia de papai, ok? Tenta ver se você consegue trabalhar com o braço, com o outro braço, empurrar, empurrar, não está empurrando para lavar, mas eu estou tendo pressão, ok? Tenta ver se você consegue trabalhar com o braço, ok?